Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje vou fazer mais um unboxing aí pra vocês aí vou fazer o unboxing do DualSense Midnight Black do Playstation 5 e vou fazer o unboxing aproveitando o vídeo aí, já vou fazer esse unboxing também de um jogo de Playstation 3 esse jogo aqui de PS3 já tem mais 30 dias que chegou pra mim aqui, no mínimo e só hoje eu vou abrir o jogo, cara, tanta falta de tempo, né e acabou que eu só vou aproveitar que vou fazer o unboxing do DualSense vou fazer também, já abri de uma vez esse do PS3 aqui que eu não abri até hoje esse DualSense chegou pra mim, deve ter uns 4 dias que ele chegou, vou fazer o unboxing dele hoje tô gravando esse vídeo no sábado e vou aproveitar e vou já fazer os dois aqui no mesmo vídeo, beleza? esse DualSense, na verdade, eu não comprei ele, eu ganhei, eu troquei esse DualSense porque ele programa de pontos que tem lá no banco, eu sou cliente do Banco Itaú e eu tinha lá 28 mil pontos, eu recebi até um e-mail falando que meus pontos são inspirados eu nunca acessei esses pontos pra ver o que eu poderia trocar e tal acabou que eu, por minha surpresa, eu olhei lá, tem um tanto de coisa de games que você pode trocar eletrodomésticos, coisas de informática, enfim, são muitas coisas e eu já tava querendo pegar o DualSense e aproveitei que meus pontos iam esperar eu tinha 28 mil pontos, troquei aí por esse DualSense aqui eu gastei 26 mil pontos acabou que eu peguei o controlezinho aí, que eu vou mostrar pra vocês aqui beleza? Se eu não tivesse olhado esse e-mail meu, provavelmente eu ia perder esses pontos que estavam sendo inspirados, eu não fico muito ligado nessa questão nesses programas de vantagem, mas é muito importante, cara às vezes você tem lá um tanto de ponto lá, se você é cliente de um banco aí você não tá nem sabendo e você pode trocar isso por pacote de viagens em vários itens, né? Então, fique atento aí se você for cliente de algum banco aí, você pode ter pontos lá que estão sendo o que você tá perdendo, né? E valeu a pena demais eu ter trocado este controle nos pontos vamos abrir então, primeiro galera, esse de PS3 aqui porque esse de PS3 aqui, ele já tá fazendo aqui, né? ele já tá fazendo aqui, é hora extra, né? tem mais de 30 dias, no mínimo que eu já peguei esse jogo e até hoje eu não abri, mas vamos aproveitar aqui e vou abrir pra vocês nesse vídeo aqui tá aí o jogo de Playstation 3 mais um pra minha coleção de 007 que é o 007 Quantum of Solace esse jogo é muito bom, tá? eu curti ele eu havia jogado muito na... eu joguei um pouquinho só na época do 360 lá e eu resolvi pegar a versão do PS3 o Quantum of Solace, que é um jogo de tiro em primeira pessoa tá aí completinho o jogo, com manual vamos tirar aqui pra vocês verem Quantum of Solace manual bonitinho aí bem conservado o manual dele não tem praticamente nenhum aí amassadinho, né? nem nada vamos pegar a mídia este jogo é muito bacana tá aí, Quantum of Solace é mais um jogo pra minha série 007 eu zerei aquele jogo lá o Bloodstone, né? que é muito bom eu zerei ele recentemente e agora eu vou jogar o Quantum of Solace aí da Activision vamos ver aqui a mídia nota novinha, hein, cara? tô vendo aqui não tem quase ranhão nenhum muito bem conservado eu comprei esse jogo, se eu não me engano se eu não me engano, no meu games usados eu comprei alguns jogos lá tá bem conservado mesmo a capinha dele tá conservada a mídia tá praticamente quase sem nenhum ranhão tá aí o Quantum of Solace do PS3 e agora vamos jogar, né? vamos procurar tempo pra jogar é tanto jogo que a gente não consegue ter tempo aí pra jogar tantos jogos aí tá aí, ó Quantum of Solace agora vamos fazer o unboxing principal que é do DualSense tem uns 4 dias que ele chegou aqui e hoje eu vou gravar este vídeo aí eu até queria abrir ele antes mas eu esperei um pouquinho mais chegar no final de semana pra fazer o unboxing pra vocês aí e vamos lá vamos abrir aqui valeu a pena demais eu trocar os meus pontos porque esse controle ele tá quase uns 500 pontos, né? pra você comprar aí eu só não consegui comprar o o roxo, né? mas eu acho o preto também muito bonito também aí entre o azul e o vermelho e o preto, né? eu preferi pegar o preto tinha muito tempo que eu não tinha um controle preto aqui do PS5 eu tenho do meu Xbox Series X mas do PS5 eu não tinha nenhum preto então tá aí, ó tá aí Midnight Black ele é bonito porque ele é preto, né? e essa luz azul aqui fica bem bonito, né, cara? a luz, quando tem que acender a luzinha azul do controle eu imagino que fique bem legal bem bonito tá aí controle DualSense sem fio para PS5 tá aí resposta tátilho gatilhos adaptáveis microfone embutido conforto inigualável é prático é a mesma coisa do DualSense esse branco aqui, né? tem diferença nenhuma só mudar a cor aí é a mesma coisa não tem diferença é a diferença nenhuma inclusive este jogo ele foi entregue pela Magazine Luiza eu acho a loja lá é Magazine então vamos tirar o lacrezinho aqui vou tirar o lacre tomar cuidado aqui porque eu acho que eu estava cortando a caixa aqui mas vou tirar por cima aqui vamos tirar este lacre e vocês aí vocês, qual o controle aí DualSense que vocês acham mais bonito de todos esses que lançaram aí o roxo o azul o preto é é é o vermelho que é o red né lá né deixem nos comentários qual vocês acham mais bonito aí ó aí a embalagem lacradinho até que enfim tem uns 4 ou 5 dias que chegou esse controle aqui eu já queria abrir ele para ver aí ó muito bem embalado show de bola vou tirar aqui tá aí ó a embalagem como que ele vem embalado mostrar para vocês aqui uma caixazinha bem simples aí ó vem um plástico num protetor aqui aqui vem um manual manual que praticamente ninguém usa para nada né controle sem fio DualSense tá aí ó manualzinho de instruções do controle show de bola tá aí vai explicando aqui aí o negócio da garantia como parear o controle como carregar o controle limpeza falando como você limpa o controle vida útil da bateria tá falando aqui a bateria diminui gradualmente quando estiver em uso seja totalmente carregado pelo menos uma vez ao ano para manter funcionalidade é é uma coisa é um controle é um manual que tem algumas informações interessantes que a gente às vezes desconsidera e que pode fazer falta né então valeu vamos tirar o controle aqui agora ó o controle é show hein galera ó pra você ver tá aí o DualSense Midnight Midnight Black muito show a diferença dele pro branco pra vocês verem aí o branco é bonito também galera mas assim eu particularmente eu gostei mais do preto cara achei o preto mais bonito ó pra você ver deixa eu ver os gatilhos dele em relação ao branco é não tem a mesma coisa não muda nada os gatilhos os analógicos aqui aqui é o botãozinho do microfone aqui é a saída do áudio show de bola aqui o branco tem o fundo branco esse fundo preto e tá aí agora eu vou na verdade eu vou jogar com o DualSense preto Midnight Black geralmente quando eu compro o segundo controle quando eu compro o console eu jogo com o segundo controle e deixo o controle original guardado né a não ser que tenha alguém pra jogar e queira jogar de dois tal uma coisa assim mas eu jogo sempre com o controle secundário que vai ser esse aqui o Midnight Black preto e guardo o branco caso eu venha vender o console mais pra frente eu tenho o controle original mas bem conservado aí eu jogo geralmente eu jogo com o controle secundário eu sempre compro o controle secundário e no caso do Playstation vai ser esse pretinho aqui o Midnight Black e no mais é isso aí qual que vocês curtiram mais galera o preto ou branco comenta aí olha os dois aí o branco também é muito bonito mas eu curti mais o preto apesar de que eu gosto de console branco mas esse controle preto ele ficou bonito ficou show de bola muito bacana agora tem que pegar e dar uma carregada nele ali qual que vocês gostaram mais aí e qual que vocês curtem mais aí dos controles DualSense você gosta mais do preto do vermelho do azul aquele azul céu azul bem clarinho é o sky blue que fala ou então o purple que é o roxo o roxo para mim é um dos mais bonitos é o mais bonito que eu acho mas infelizmente o roxo não tinha e acabou que entre o azul sky e o red o vermelho eu preferi pegar a versão Midnight Black DualSense show de bola galera tá aí a traseira do controle mesma coisa que o original não tem diferença nenhuma o que muda é a corzinha do bichinho beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui mais um unboxing do canal Fio Usagames e até o próximo vídeo galera valeu fui Fio Usagames Fio Usagame Obrigado.